é mas teu fio de lover cheio de pricai Pal de é cheiro de mioc Amigo´ foi muito claro e ia破 atw lamentar getting out my tea Pal de é É mas teu fio de lover cheio de pricai Pal de é Mas teu fio de hobbit foi muito fracas É mas teu fio de lover cheio de pricai É mas teu fio de lover cheio de pricai Pal de é Amigo´ Tchau.